Olá, meu nome é Carlos Oliveira e estou aqui para convidá-los para a estreia do primeiro programa ao vivo aqui na TV Viamão. Dia 23 às 21 horas estaremos entrevistando aqui o ex-prefeito de Viamão, prefeito Ridi. Portanto, contamos com a sua audiência e a sua participação através de Facebook e MSN, você poderá estar interagindo conosco. Dia 23 às 21 horas programa em foco ao vivo aqui na TV Web TV Viamão. Até lá! Legenda Adriana Zanotto